Vamos ao vivo agora com Albert Silva, porque o Albert tem agora uma informação bacana pra gente. Na verdade, vamos mostrar um pouquinho desse gesto de solidariedade dos três lagoenses, não é mesmo, Albert Silva? Tem muita gente solidária aqui na nossa cidade, sempre pensando no próximo, né? Oi, Ana, bom dia mais uma vez. São atitudes que enchem a gente de muita felicidade, deixam a gente com muita esperança, porque o mundo tem jeito. Olha só, tô aqui na residência do senhor Dourado e ele, todo mês, ele dá um café da manhã pros coletores, né? Pros coletores aí que passam pegando os lixos aí das residências, né? Inclusive, eu vou até pedir pro Edson, mostra aqui, ó, o caminhão tá parado aqui, ó. O caminhão tá parado aqui, né? E eles vão recolhendo aqui, mas todo mês, tava conversando com o senhor Dourado, ô Ana, todo mês ele faz esse café da manhã pros coletores aqui. Ô Edson, vamos mostrar aqui o café da manhã? Olha só, muito legal a gente encerrar o jornal com essas atitudes. Ó, tem um cafezinho que eu vou tomar um cafezinho aqui, tem uma bolachinha, tem aqui bolo, suco, olha, pão aqui, tem queijo, olha esse queijo, que delícia, goiabada, tem uma aguinha, inclusive eles vão levar pra casa, sabe o que, Ana? Panetone, olha que legal, tem chipa, vou conversar agora aqui com o senhor Dourado. Senhor Dourado, onde surgiu essa ideia de agradar esses coletores, que é um trabalho, né? Bem difícil também, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, um abraço pra vocês. Então, Carlos Alberto, surgiu a ideia o seguinte, nós vimos na televisão um pessoal de Dourados fazendo esse café da manhã. E aí, eu e minha esposa fomos incentivados, então foi uma cópia, na realidade, né? Foi uma cópia que foi feita e nós resolvemos fazer. Então a gente faz todo mês e esse ano tá um diferencial, todo ano, o ano passado foi assim também. A gente dá um panetone pra cada um, não só para os coletores de reciclado, mas para os coletores de lixo também, que daqui a pouco eles estarão encostando aí pra tomar o café da manhã também. Como é que o coração fica, seu Dourado? Ah, o coração fica bom, fica aliviado, né? A gente se sente bem, né? A gente gosta de fazer o bem, eu e minha esposa. Quando a gente vê uma pessoa no supermercado pedindo alguma coisa, a gente compra pão, compra uma ortandela. Outro dia, uma senhora pediu um pacote de feijão. Nós compramos o pacote de feijão e demos a aula. Então a gente se sente muito bem, muito aliviado. Que legal. Dona Rosa, dá trabalho fazer todo esse café da manhã? É gratificante? É gratificante. Trabalho não dá. É sempre bom estar fazendo esse tipo de... Ah, esse cafezinho aqui pra nós é feito com muito carinho no meu bairro.